Ele, sem dúvida alguma, é um dos maiores nomes quando se fala em natação. César Cielo. Esse paulista da cidade de Santa Bárbara do Oeste detém recordes dos 50 e 100 metros livres. Campeão olímpico nos Jogos de Pequim em 2008 e conquistou a medalha de bronze na mesma competição. Mas o nosso campeão não foi bem na última seletiva para as Olimpíadas Rio 2016. Na verdade, o problema no rendimento de Cielo não é de hoje. Desde o ano passado, ele não conseguiu evoluir nas piscinas e acumulou vários abandonos de prova. Cielo só voltou a competir na primeira seletiva olímpica em dezembro do ano passado. Mais uma vez, não obteve bom resultado nos 100 metros livres e apostou todas as fichas no troféu Maria Lenk. Gabriela Matos conta pra gente como foi essa disputa. E o Estádio Aquático Olímpico recebeu a sua primeira competição oficial. O troféu Maria Lenk, que serviu de evento teste para a natação, garantiu 29 atletas brasileiros para o Rio 2016. Essa é a maior equipe do Brasil na história dos Jogos Olímpicos. Agora só falta descobrirmos o lugar no pódio. Os dois representantes do país nessa prova serão Bruno Fratos e Ítalo Manzini. Cielo, que estava com a vaga na mão depois das eliminatórias, não conseguiu se manter na posição. De uma coisa, não há dúvida. Cielo é e sempre será um dos maiores nadadores da história do país. Rio 2016. Estamos também na torcida. Música Música